Olha só, Buen. As travessuras de Dona Nina. Ô, Dona Nina, o que você tá fazendo aí? Olha aí, gente. Olha isso. Mas essa Nina é muito merdona, olha aí. Desce daí, meu psiliquinho. E aí, minha gotinha? Gente, você é merdona. Vem cá, vem cá pra mamãe, vem. Aqui, meu amor. Isso é tão danado. Né, Nina? É tão danadinha essa Nina. Olha pra cá. Olha, não é pra morder. E gosta de morder. Não é pra morder, Nina. Olha pra cá, aqui. Ali, ó. Mas é lindinha. É danada. Nina vai fazer três meses. Dia 21. Mas é danadinha, viu? Né, Nina? Cresceu. Quando ela chegou, era muito pequenininha. Nem ficava em pé direito. A gente colocava em pé, ela saia caminhando e caía. Mas agora tá aí, né? Não é, meu amor? Olha só que coisinha mais linda. Hein? É lindinha, não é? Hein? Hein? Que muito... Que foio, amor? Não pode ir pra lá, não. Hein? Hein? Nina é mertunha, gente. Mas é muito queridinha. É muito queridinha esse meu amor. Esse meu amor. Não é? Não é? Mamãe quer bem, não quer? A mamãe quer bem, não quer? Meu amorzinho, hein? Ó, não morde. Não morde. Ai. Ai. Dá tchau. Dá tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Deixa o joinha. Deixa o joinha. Dá tchau. Gente, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau.